Agora na Rádio Globo Ronda 1100 Os principais fatos policiais do dia Com o maior repórter do rádio brasileiro Gil Gomes Ronda 1100 Boa noite Vamos começar com este caso fantástico Ronda 1100 com Gil Gomes Ouçam este outro caso fantástico Por mais incrível que possa parecer Este é um caso super real Super real Que aconteceu agora Que aconteceu agora nestes dias Na cidade de Campinas Getúlio Rodrigues Getúlio é um homem de 53 anos de idade Ele não sabia de nada Ele não desconfiava de nada Não desconfiava mesmo E olha que o Getúlio É motorista de caminhão Conhece quase todo o Brasil Ele nasceu em Prudente Ele nasceu em Presidente Prudente Em interior de São Paulo Ali ele casou pela primeira vez Foi em Prudente Em Presidente Prudente Que Getúlio Conheceu Maria de Lourdes Rodrigues Casou com ela Uma filha que nasceu A Márcia Que já tem 27 anos E é casada Só que não deu certo Depois de um tempo A separação aconteceu Ele se separa de Maria de Lourdes Foi quando ele mudou Ele mudou Saiu de Prudente E foi Para Campinas Foi lá em Campinas Que o Getúlio Conheceu aquela mulher Foi em Campinas Que ele conheceu Sueli Maria Sueli Cordeiro Jaques Ela tem 36 anos de idade Ela já foi casada Estava separada É paranaense de Ibiporã Os dois se conheceram Os dois separados O Getúlio e a Sueli Os dois se gostaram E os dois se amasearam Inclusive a Sueli Do primeiro casamento dela Ela tem uma filha De nome Patrícia Getúlio adorava Sueli Ele gostando Uma barbaridade Da Sueli De 36 anos de idade O casal Viveu bem Durante um ano E três meses Durante um ano E três meses Tudo correu bem Getúlio Foi feliz ao lado dela Getúlio Gostava muito Mas muito Da Sueli Mas de repente Ele não entendeu Para a tristeza dele Até Para desespero dele Sueli Chegou para ele E pediu a separação Mas por que Ela não queria mais Ela não estava gostando Mais dele Ela Queria se separar Getúlio Chateado Frustrado Ele fala De seu amor Por ela Ele insiste Quase Implora Para que ela Permaneça Ao lado dele Só que Sueli Estava decidida Sueli Sabia o que queria Ela estava decidida Ela ia embora Ele poderia continuar Naquela casa Ela já tinha Tudo resolvido Ela ia Mudar Ia morar Com uma amiga dela Ia para o bairro São Luís Lá em Campinas Ela deixava O endereço Com Getúlio Ela estava morando Na rua 1 Iria morar Na rua 1 23 Com aquela amiga dela Cozinheira Sirlene Ele poderia visitá-la Mas ela não o queria mais Como marido Estava Tudo Terminado Tudo Acabado A dor de cotovelo Getúlio Sofreu Getúlio Gostava dela A mulher agora Com a filha de 10 anos Muda Ela vai morar No bairro São Luís Na casa da amiga A cozinheira A cozinheira Sirlene Oliveira Fernandes De 48 anos Viúva Carioca Só que tem um porém A Sirlene A cozinheira Viúva A amiga da Sueli Todo mundo sabe A preferência dela Ela é mulher Ela é sapatão Declaradamente Sapatão Declaradamente Declaradamente Ela gosta de mulher E de repente A Sueli Abandona o marido E vai morar Na casa Do sapatão Todo mundo sabia Todo mundo Quase Quase todo mundo Getúlio não O Getúlio Ele fica até contente Que a mulher não foi morar Com outro homem Significa que ele Ainda tem esperanças De reconquistá-la De tê-la novamente com ele E o Getúlio Começa a visitar A ex-mulher A Sueli Ele vai visitar Ele leva um presente Para ela Ele Tenta abraçá-la Só que tudo isto Começa a provocar Um ciúmes Sem limite Por parte Da Sirlene Porque realmente A Sirlene E a Sueli Tinham um caso A Sueli Era Amante Da outra mulher Da Sirlene Só que o Getúlio Não se tocava disso Ele ia visitar A ex-mulher Oh querida Tudo bem Como é que estão as coisas Como você está bonita Ia dar beijinho E o Sapatão Não se mordia O Sapatão Ficava no veneno Quando ele ia embora Eu não quero mais este homem aqui Porque Sapatão Fala de voz grossa Mesmo que não tenha Imposta a voz Não quero mais este cara aqui O que é ele Vem aqui Ficar dando beijinho Em você E você A Sirlene Que é o Sapatão Que é a mulher Que gosta de mulher Quer dizer As duas gostam de mulher Mas uma Faz o papel do homem Que é a Sirlene Ela Morre de ciúmes Morre de ciúmes E ela dá uma dura Na Sueli O que é que este cara Vem fazer aqui Está prejudicando O nosso relacionamento E o Getúlio Sem se tocar de nada Ele propõe Reconciliação Volta A Sueli A Sirlene Começa a pegar Um ódio violento dele Violento mesmo Agora Guarda-feira passada O Getúlio Mais uma vez Foi visitar a Sueli Outra vez Ele foi visitar A ex dele Só que o tempo Foi passando Ele conversando Chegou uma hora Ele falou Pô, está tarde Né Sueli Será que eu não podia Ficar por aqui Ele queria dormir lá E a Sueli Falou pra ele Olha Dá uma descansada Lá com a menina Com a Patrícia Com a filha dela E ele deitou ali Perto da menina Enquanto isto A Sirlene Morrendo de ódio Na cozinha Ela chama A Sueli O que que é? Tu deixa esse cara aqui O que que é? Ele vai dormir aí Na minha cara Você vai querer me trair Na minha cara Você vai querer me trair Esse cara aí O sapatão morrendo De ciúmes Aí ele finge Ela O sapatão Ela Finge Olha Eu vou pegar uma fita Lá no quarto E já volto Diz que ia pegar Um cassete Uma Uma fita Só que foi até o quarto E pegou Aquela barra de ferro O Getúlio Estava dormindo O Getúlio Dormia Foi quando o sapatão A Sirlene Com aquela barra de ferro Começou a bater nele Ele despertou Sem saber Por que Mas já Tomando aquelas Barradas de ferro A menininha acorda E começa a chamar a mãe Mas o sapatão Bate Bate Até matar Matou Por ciúmes Matou A Suelli Chamou a polícia E contou tudo O sapatão Fugiu No dia seguinte Ela É ela né A Sirlene Foi presa Foi localizada Em Campinas Mesmo E levada Para o oitavo distrito Aonde foi Ainda Autuada Em flagrante Pelo doutor Roberto Alves Correia No começo O sapatão Negou Não Só que depois Viu que não tinha jeito E abriu o jogo Matou Eu gostava Da Sueli E esse cara Ia lá Querendo roubar A nossa felicidade Sapatão Mata Um ex-marido Ah não dá nem Para explicar direito Sapatão Mata O ex-marido Da atual Mulher Do sapatão Que Aconteceu Em Campinas A Rádio Globo Está apresentando Ronda 1100 Com Gil Gomes E lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na terra Haverá sempre um canal e a menos A sonoplastia Foi de Onofre Favoto No sul A Maurí dos Santos Edinaldo Alves E Marcelo Favoto E ao final Desta edição Desta edição De notícias Da Globo São Paulo Gil Gomes Lies Diz Bom dia